Música Bem vindos ao mais Chocado para a Especiar No programa de hoje vamos voltar ao universo do Tex Aqui a gente tem as grandes aventuras do Tex volume 2 Que compila, são 320 páginas E a gente tem a história entre duas bandeiras O roteiro é do Gianluigi Bonelli com as cores, a arte Do Aurélio Galepini Aqui a gente tem as edições 113 a 115 Da mensal do personagem, que foi publicada em 1970 Na Itália, originalmente em 1970, nessas três edições E aqui no Brasil ela saiu por volta de 1975 Também em três edições mensais E é uma história bem interessante Ela tem alguns problemas cronológicos Aqui na introdução Até fala sobre isso E vai falar sobre... A história vai contar um pouco da participação do Tex Na guerra civil americana A história começa justamente com o Tex, o Kit Carson, o Kit Miller Chegando à cidade de Abilene Lá a gente tem uma belíssima sequência de briga de bar Bem divertida Sem motivo aparente Na verdade, existem duas pessoas que estão brigando Elas que começam a briga É um cara do exército do norte Contra um cara do exército do sul Anos depois da guerra ter acabado Mas as rixas ainda continuam E nessa cidade ele acaba encontrando o xerife da cidade Que ele já sabia que ele morava lá E um encrenqueiro chamado Dick Furacão E é a partir do Dick Furacão Que a gente tem todo o motivo, o plot principal Que vai levar a essa história do Tex Quem que é esse cara? Antes do Tex se transformar num ranger E momentos antes Ou no princípio da guerra civil norte-americana O Tex ele transportava gado Comprava e vendia gado entre as regiões dos Estados Unidos Entre os estados dos Estados Unidos E esse... O Dick Furacão era um dos colegas dele E os dois acabam entrando Meio que sem querer, a princípio No conflito armado Dessa guerra civil E essa história vai... Todo mundo, depois da briga do bar Se sentam pra comer alguma coisa Enquanto isso os dois, o Tex E o Dick, eles começam a contar Sobre algumas das aventuras que eles tiveram Durante a guerra A princípio é bem claro Eles só estão tentando continuar a tocar a vida Sem acreditar nesse conflito armado Dentro do país Que possa acontecer alguma coisa Mas no fim O conflito é meio inevitável E exige a escolha Dos amigos, né? Que os amigos escolham um lado Que eles... Pra lutar Eles não participam exatamente De nenhum exército Mas vão fazer... Vão auxiliar O exército do norte Em algumas missões Aqui é o primeiro... Um dos primeiros conflitos Que a gente tem o Tex se envolvendo Primeiro Ele tem um desencontro Uma desavença Com o exército do sul Que encontra o Tex O Dick E todo o seu gado E fala que, ó Você tá passando por esse lado A gente tá em guerra Então eu vou confiscar o gado E você tem que dar tudo pra mim O Tex não gosta nada disso Eles entram numa... Numa briga E aí, de certa forma A dupla consegue se safar muito bem Em seguida Eles acabam salvando Esse batedor nortista Que tá sendo quase morto Pelos sulistas E a partir desse... Desse salvamento São várias sequências De perseguição De tiroteio Que o Tex acaba... Ok, assumindo o papel de... Eu não vou ficar do lado dos sulistas Mesmo eu sendo texano Eu vou ficar do lado dos... Dos nortistas Que buscam pela liberdade Eu acho que o que mais me chamou atenção Em todo o roteiro É a humanização que o Jean-Louis Ele traz pros soldados De ambos os lados do conflito Aqui um pouco mais Da arte O Jean-Louis Ele não se abstende A apresentar um posicionamento político Bem claro Do Tex Ele é contrário Completamente contrário A escravidão E naturalmente A gente iria ver Ele se aliando ao exército nortista Como mais um soldado E como eu disse Ele se alia Mas Da forma dele Nos termos dele Ele começa a mostrar Que existe vilania Tanto vilania Quanto honra De ambos os lados da batalha Os dois heróis Tanto o Tex Quanto o Dick Que estão sempre juntos Eles acabam passando Por exemplo Para um acampamento do norte São quase presos E tem que responder A uma hierarquia Meio besta Que o chefe daquele esquadrão Em específico Que está querendo impor Para cima do Tex Do Dick Ele encontra Entre dois posicionamentos Mas de uma forma ou de outra Todos eles continuam sendo humanos Eles são Eles têm suas virtudes Seus defeitos E é isso que o Tex E o amigo dele O Dick Furacão Eles tentam Sobreviver No meio dessa dicotomia No meio desse Desse conflito Político Civil Econômico Mas completamente Complicado Uma história Bastante importante Da história norte-americana Que marca até hoje Toda Todas as pessoas Inclusive algumas pessoas Querem Acham que Se acham no direito Ainda Se acham Superiores Outras Raças Ditas raças Simplesmente Porque eles não são Brancos E essas coisas Enfim A Grandes Aventuras Tex Volume 2 Entre Duas Bandeiras Vai tratar justamente isso Sobre Como Uma Uma condição Completamente execrável Que é a escravidão Foi provocar Algum conflito Entre duas Dois lados De um mesmo país Provocou uma guerra civil Ele não explora Os lados A parte política Dessas Desses dois Desses dois lados Do conflito Mas vai explorar O lado humano De cada um De cada um dos lados A partir Dos soldados E da reação Desses soldados Perante os acontecimentos Perante As batalhas Que eles são Que lhe são Impostas Gostei Achei bem legal Como Eu já disse Em outros Em outros vídeos O Tex O Tex Não é um dos meus Personais Favoritos Da Bonelli Mas Algumas edições Estou lendo Algumas edições Bem específicas Bem esporádicas E eu estou gostando Bastante Essa Entre Duas Bandeiras Já foi republicada Aqui várias vezes Em vários formatos Até o pessoal Que acompanha o Tex Reclama Por essas várias Republicações Mas é uma coleção Que eu estou gostando Bastante E vamos ver A ideia é ter Dez volumes Não Eles A Mito está Divulgando Pouco a pouco Quais são As próximas histórias Que vão ser publicadas Então Enquanto fizer sucesso Vai sair Continuação E vamos ver Vou lendo Esporadicamente Esse personagem Quero ver Espero que Essa coleção Traga aventuras De vários períodos Mostrando Outros autores Trabalhando Boas histórias Com o Ranger E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me falem Se vocês gostam do Tex Estão gostando Dessa coleção Grandes Aventuras Se já leram Essa história Entre Duas Bandeiras Em outra Em outra publicação Que seja Comente aqui A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E é isso Até mais E bons quadrinhos E é isso E é isso E é isso Obrigado.